Nas imagens, a moradora narra a presença dos animais dentro do bueiro quase submersos na água. E tem vivo! Segundo o relato, os filhotes de gato foram jogados nas proximidades do Sejupa. Com a ajuda de populares, os três filhotes foram resgatados aqui deste bueiro. Dois deles com vida e um já morto. Um quarto animal foi encontrado logo depois neste mesmo local. Como não foi possível identificar a autoria do crime, o caso não foi registrado na Polícia Civil.